Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra mostrar a minha coleção dos Funkos, só Funkos, tá bom? Porque já tá grandinha, daí o vídeo vai ficar longo, então bora lá. Os Funkos, vou fazer um vídeo de Funkos, vou tirar todos do lugar, abrir, tirar foto, vai dar trabalho, mas vale a pena, o vídeo fica bem legal sempre. Não quero comprar muitos não, não tenho onde botar, não vou ocupar muito espaço, gente, olha isso, olha isso. Gente, olha a bagunça, olha a bagunça, então vamos lá, vou começar. Vamos por parte, ó, o trio, cadê o trio? O trio é o mais importante, né? Hermione, Harry e Rony, aí tem dois ovos do Bledor, tem esse e esse, e ali no meio nós temos a Minerva e o Severa Snape. Depois nós temos a Triloni e temos o Rubens Hegred, a professora Sibila, né, de adivinhação, professor Hegred de Trato das Criaturas Mágicas. O primeiro alvo do Bledor, aí vem a Minerva com transfiguração, né Minerva? O Severo Snape com a aula de poções, o Albus do Bledor, lindo, maravilhoso, ó, o óculos dele quebrou, eu gosto das frases sábias dele, muito legal. E aí o nosso querido Harry, Hermione, Rony, a Gina e o irmão do Rony, ó, eram sete, né? Nós temos quatro deles em funko. E o Jorge não tá aqui, não sei onde é que foi parar, eu jurava que comprei o Jorge. Tem a Luna e o Nevinho de uniforme. Então, ali nós temos três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tenho treze funko ali, ó. Gente, eu tenho o Dobby, vamos ver. Dobby, a Luna, o trio de novo, ó, o trio na aula de Herbologia, né? Vestido com a aula de Herbologia, com a Mandrágora, segurando a Mandrágora. Então, tem a Hermione, o Heli e o Rony. Depois eu tiro tudo da caixa, tá? Agora nós temos a sessão de gala, né? Roupa do Baile de Inverno, o Rony vestido, a linda da Hermione com a roupinha dela. E esse aqui eu comprei faz pouco tempo. O Heli vestido com roupa de festa. O lindo do Snape de Smoky, né? Ó, a perna dele azul, lindão. Lá ele tá de preto, ó, gente. E aqui ele tá de azul. Aqui nós temos o Cedrico. Que, ó, é rara conseguir esse funko. Então, eu comprei logo, porque, sabe, depois termina, não tem mais. Aí tem ele também com a roupa, né, do quarto filme, do Cálice de Fogo. Que eles tão competindo. Aqui tem o Snape vestido de vó do Neville. Um bicho papão do... Não. Esse aqui é o Ridiculous, né? Ele tem medo do professor Snape, daí pra ser Ridiculous. O Neville vestiu ele de roupa da vó. E, ó, exclusivo. Esse aqui também é, Hermione Grandier. Preparando a poção, pó de suco no banheiro, gente. Muito show. E aqui nós temos a Luna de Leãozinho. Que lindos, né? Vamos ver quantos tem aqui. Três, seis, nove, doze, treze, quatorze. Quatorze com treze, dá vinte e sete. Vinte e oito, vinte e nove. E trinta com o Jorge, que eu não sei onde é que ele tá. Então, aqui eu tenho o Heure com a Edwiges. E a Hermione. Então, esses aqui são os meus funko atualmente, gente. Eu tenho vinte e nove aqui e falta o Jorge, que eu não sei onde é que ele tá. Ai, ai. Tirar tudo do lugar? Vamos tirar tudo? Mas eu tenho que tirar e botar em outro lugar, porque aqui não dá fotos bonitas, não. Tem que botar em outra superfície. Então, vamos lá. Aqui, o Jorge tava no chão quando eu puxei lá de cima. Então, tá. Então, aqui nós temos o Jorge também. E aí não vai caber. Ó, Jorge, Fred, Jorge. Vou botar pra cá. Fred, Jorge, Luna e o Neville a gente bota aqui. Vou botar o Neville aqui. Não, vou botar a Luna aqui. Essa Luna é muito linda, adoro essa Luna. Vou botar o Neville aqui. Pronto, agora sim. Nós temos trinta funko aqui. E lotou a minha casa. E agora? Uhum. Minha coleção Harry Potter. São só os bonzinhos do Harry Potter estão aqui, gente. Não tem nenhum vilão aqui. Não vem dizer que o Severo é vilão, não. Que eu lanço um feitiço em você. Vocês não podem dizer que o Severo é vilão, não, gente. O Severo é um mocinho. É um herói de guerra. Sim. Né? E eu não tenho os vilões, não. Eu não comprei o Lord Voldemort. Eu não comprei o Lúcio Balfoy. Ah, nem o Draco eu comprei, gente. Nem o Draco daqui. Porque o Draco tá na minha classificação. Ele é o malvado. E não comprei a Umbridge, né? Umbridge é muito xarope. Falta comprar os bonzinhos. Falta comprar o Lupin. Falta comprar o Professor Mood. O Sirius Black, né? O querido Sirius Black. Podiam fazer a Tonks também, né? Olha, tem um monte de personagem ainda que eles podiam fazer de Funko. Que eu ia comprar. Eu ia comprar a Molly, né? Muito querida. O Arthur. Quem mais? Ah, eu quero comprar... Achou? Achou, já tem. Achou, é legal. Aí, a Edwige, eu vou comprar. Ah, agora tá baixando um pouco o preço, né? Quem mais? Ah, gente, tem aqueles Funkos. O trio, né? No trenzinho. Custa 300 e tantos reais. Gente, é muito caro. Não dá pra comprar ainda. Mas se eu tiver lugar... Uma estante nova, né? Porque aqui já deu o que tinha que dar. Nesse armário já tá lotado de Funko, de coisas do Harry Potter. Se eu tiver espaço, eu compro, sim. É lindo. Eu tenho esse aqui também, gente. Mas esse aqui não é, né? Esse aqui é... É o Nils Camander. E é de Animais Fantásticos. E eu não vou fazer coleção de Funko de Animais Fantásticos, não. Eu prefiro usar o Harry Potter. Olha só, gente. Que gracinha. Eu ainda tenho que comprar mais alguns do baile, né? Quero comprar o Vitor Krum. Quero comprar a Shor. Ah, mas que legal, gente. Legal. Isso. Nossa, adoro isso. Olha. Então, eu tenho 30. Aqui tem 3, 6, 9, 12, 14. Então, vamos continuar. Agora, a segunda fileira. Lindos. Outro. Outro. Outro alvo. Eu colei o óculos, gente. Olha, ficou legal. Tá preso por magia, olha ali. Preso por magia. Gente, a minha coleção dos Funko de Harry Potter ficou aqui. Porque são muitos e não cabem em qualquer lugar, não. Ficam aqui. Legal, né? Adoro, adoro isso. Tá preso por magia. Por trás dos bastidores, olha a bagunça. Olha a bagunça. Olha a bagunça. 30 Funkos. 29 de Harry Potter. Esse aqui é do Animais Fantásticos. Mas são 30 Funkos do Harry Potter porque o Rubio Hagrid ficou lá. Gente, agora abriu espaço pra mais. Agora abriu espaço pra mais. Agora abriu espaço pra mais. Lindo, né? Adoro, adoro todos eles. Espero que vocês tenham gostado. A Geri não tá aqui hoje. A Geri tá lá no apartamento dos meus filhos. Se gostaram, deixa o like. Quem for novo no canal, corre e se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto